Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom troco pra quem não assistiu o vídeo de ontem, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom Platinovski? Bom galera, olha só, acabou iniciando aqui o cidadorzinho mapa continente, uma coisa muito boa né bem? Acabei nascendo do lado aqui do aeroporto, galera, a primeira vez que eu nasço aqui do lado do aeroporto, acho que a primeira ou a segunda vez, mas enfim, o que eu me lembro aqui foi a primeira vez, não se for que seja a primeira, foi agora, acabei de nascer, galera, nasceu aqui no aeroporto, já corre pra torre aqui ó, seja o primeiro nascer aqui na torre, tá bom? Então, nascer na torre não né, nasceu aqui perto do aeroporto, corre pra torre, porque os Platinovski vai vir tudo louco pra cá, corre sempre correndo, é, corre sempre correndo, é, Platinovski, você corre sempre do lado aqui dessa parede aqui Platinovski, ó, ainda acabei tomando um tiro, mas é porque eu fiquei olhando pros lados né, é, aqui tem uma caixa de arma Platinovski, a chance de vir uma arma, ah, veio uma doze, mas a doze não veio muito sangue, então eu vou me matar, ah, veio mira, eu vou liberar o outro cofrinho aqui, ó, Platinovski, já liberou o cofre hoje, mas eu vou me matar galera, porque essa doze aqui pra mim não importa muito né, porque eu já vou ganhar a doze quando eu fazer missãozinha, ah, tem um boot aqui ó, não deu nem pra matar ele ainda, mas eu ia se matar de qualquer jeito, vou nascer em local aleatório de novo, vai tentar nascer perto de outra sala de cartão, olha isso tropa, vou nascer do lado de Harbo, bem, outro lugarzinho top pra nascer galera, caraca tropa, um lugarzinho top viu, quando você pegar a doze no começo assim tropa, não, não compensa guardar ela no cofre não, porque no caso ali, como eu tenho o peito, ó a Platinovski, nossa senhora, quase Platinovski, você perde a cabeçola na Tramontina, ó, matou o cara hein, matou, vai, 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 tome, tome Tramontina, tome Tramontina, tome Tramontina, platinovski, desgraçado, você tá com radiação seu boss, eu sei que você vai morrer, nossa, vai matar meu filho da mãe, ele tá com aquele arpão tropa, dentro da água, esse arpão ele dá muito dano, vai morrer o que agora tropa? Uso, reviver ou não uso? Uso, não uso, uso, não uso, tá ainda piscando tropa, eu acho que, ai, eu vou ter que usar, ele vai ter jeito, bem, eu vou usar tropa, que se dane, eu vou usar mesmo, não tô nem aí, já usei reviver pra, pra não salvar nada, só porque eu fiquei com raiva do cara que me matou, e aí acabei morrendo de novo, já usei reviver à toa né tropa aí ó, peguei duas SMG bem, agora peguei munição de doze ó, carambosa, agora preciso da minha doze, cadê a minha doze agora? Platinha desgraçada, mas enfim galera, valeu a pena, consegui duas SMG, agora já tenho a SMG e também a Red Dot né, o resto do loot aqui pra mim não importa muito não tropa, botei o peitoral né galera, o peitoral pra mim era bem importante na hora do PVP, apesar que agora que essas doze, e todo mundo tá de doze no começo do servidor né galera, isso é peitoral de aço, ferro, não importa muito né, você toma um tiro e você morre de qualquer jeito, ainda mais sem falar desses talentos né tropa, que de longe você consegue matar com essa doze aí, é meio complicado, então não adianta muito, acho que eu vou dar liberação de qualquer jeito aqui galera, Vou ver se eu consigo pegar o cartãozinho em verde aqui galera, se eu conseguir pegar o cartãozinho em verde, aí eu vou salvar ele, não vou... Bom, deixa eu ver... Ah, é senha também ó, tem que pegar essa senha aí também galera, pra quem não sabe tropa, e muita gente que é nova no jogo também fica perguntando, ah Alfa como é que acha essas senhas, tem senha aí Platinosa, que ó, você acha ela em caixa, você acha ela farmando rua também, aqueles galão ali que você quebra ó, e pra quem é fã do Project Eu também, assim como o Alfa né tropa, não se preocupe, galera, olha só, eu tava lá farmando aqueles negócios, é, aí eu peguei e vi um carinha galera, que eu fui atrás dele, achando que ele não tava com a doze E aí do nada o cara me deu um tiro de doze né tropa, eu morri igual bossa né velho, perdi meu cartãozinho em verde, mas consegui chegar aqui na frente rápido onde eu quero fazer meu jarvãozinho, e consegui pegar o outro cartãozinho em verde né galera, dei uma farmada aqui de minério, de pedra e madeira, vou fazer meu jarvãozinho já aqui rapidinho, aqui tropa, você sempre vai no lugar que não dá pra construir, aí você vai um pouquinho pra trás, deu pra construir, você coloca mais uma fundação pra trás, pra quê? Pra não ficar aquela questão de, não é possível construir nesse local, aí você tem que ficar mudando sua base inteira de um lugar né, então você coloca uma fundação, deu pra construir, deu, você coloca mais uma pra trás tá bom? E aí você sempre deixa uma fundação de folga na sua base, eu gosto de construir base nesse lugar galera, jarvão nesse lugar, porque não tem como fazer muro tá, então aquelas pessoas que gostam de ficar fazendo muro na base dos outros, não tem como fazer tá, ele pode colocar gabinete em volta ali, mas a frente da base por exemplo, que é o mais principal, a pessoa simplesmente não consegue colocar gabinete tá bom? Não consegue fazer muro, porque não tem como construir né tropa, perto da, esse lugar de fazer sala de cartão, perto dessas ruínas aí, tá bom? E como eu tava falando pra vocês galera, pra quem é fã do Project Evo assim como o Alpha, não se preocupe galera, eu já tô gravando lá e iniciando o servidorzinho hoje, tá bom? Pra quem tá no servidor também, eu vou comentar no servidor lá depois, eu vou mostrar o ID pra vocês também, e aí a gente vai jogar todo mundo junto lá tá galera, pra gente se divertir, beleza? Pro Project Evo tem uma atualização grande galera, que vai vir aí, o Last Land também vai vir uma atualização grande, só que Last é atualização de skin né tropa, não adianta, Eu vi o negócio de um caminhão também, parece que vai vir, igual a do Rush, igual não né tropa, porque lá no Rush você consegue entrar né, aqui você tem que comprar né Platinose Let in, prepare os bolsos bem, que a sua skin de fada já vai vir Platinose Pra tira que usa brinco aí ó, não se preocupe Platinose, a quarta ou quinta né, o jogo já vai atualizar de novo, e o Last vai trazer algumas skins femininas pra você, tá bom Platinose? Não se preocupe bem Eu acho que eu vou conseguir Mentira tropa, uma Uzi, nossa, a Uzi é mais importante que o cartão verde né, claro óbvio né Platinose Ó o peitoral de osso, tá vendo ó, ainda bem que eu não guardei aquilo, não guardei não né, que eu morri de qualquer jeito e eu perdi Enfim tropa, só sair pra fora da sala, é já saí, tem a cama lá na base, eu volto aqui e pego o Luxo Bom tropa, eu já guardei o Luxo lá na base, triturei algumas coisas também, falta um pouco de peça, vou começar a farmar a rua agora aqui Já loguei na outra conta, já peguei aquelas 440 peças que dá pra pegar né galera, da missão de diária Então já peguei da outra conta também, já desloguei da outra conta É, eu sempre uso a outra conta, é pra pegar aquelas 440 peças tá, que a gente ganha na missão diária E também pra fazer uma das missões, que é matar um personagem né tropa, e dar 200 de dano se eu não me engano Aí você ganha aquela, faz aquela missãozinha diária, você ganha peça, você ganha combustível, eu não sei se ganha, mas ganha 25 steel Olha Platin aqui ó, aí Platin, cuidado bem, tem o mutante EG, ó lá ó Ah, quando é eu, ele me dá uma mãozada, se eu já morro, tropa E ali pelo jeito ele errou ainda, as mãozadas Aí Platin, tome, errei, tome 17, morreu com a bosta, não morreu com coisa nenhuma Para de mentir Platin, uma vez que, vamos farmar a rua que eu ganho mais, tropa Deixa o Platin entrar lá, já já ele vai morrendo de radiação Eu já vi que ele tá sem máscara E por ele ter ido sem máscara, com certeza não tem isso, né tropa Lembrando vocês também, tá, agora o Alpha tá lá no TikTok também, galera Como eu falei pra vocês, no TikTok eu ainda não postei nada, tropa Vou dar respeito aí de algumas coisas que ainda tem que resolver com a empresa, essas coisas ali, tropa Mas enfim, já já eu começo a postar vídeo pra vocês lá também, tá bom Vou postar vídeo de jogo, vídeo pessoal, né tropa Vai Platin, tô te vendo aí, véi Ah, vai triturar as coisas? É, sua bosta Você não vai triturar nada não Ah, eu te vi que você veio pro lado de cá, pra gente Eu vi, bem, eu tenho olho de Yaga Oi, você já viu o Alpha? Tá aí, libera dando uma rogobosta Platin, não respeito o Alpha, bem Olha, rapaz Galera, eu sei porque que ele tá triturando isso Ele tá triturando esses negócios aqui pra pegar a chapa, pra fazer o planador Mas eu vou triturar e vou pegar pra mim, coitado Ele tá lascado Platin Já quero fazer o seu planador hoje pra Tinovski Bom, galera, já Aprendi aqui a minha bomba óleo, né tropa Infelizmente ainda não consegui minério suficiente pra poder raidar Não sei o que aconteceu dessa vez, né Mas acho que foi porque eu morri no começo, né tropa Eu tava farmando minério, daí eu morri no começo Com o cara de 1 a 12 Como tava bem no início, galera Eu imaginei que ninguém ia ter 12 ainda travado, né Só que o cara acho que entra no soldado Então a primeira coisa que eles fazem é a missãozinha, né tropa Nem base eles não tem Aí depois ele faz outra Outra bancada, outras coisas pra eles conseguirem Então, galera, vamos começar a fazer o nosso primeiro raid agora Aqui tem um vizinho meu aqui Já vamos começar a raidar Ah, vamos Vamos raidar a basezinha no começo assim, tropa Porque é duas portas no máximo O platinho não deixa a base queimando o ferro, galera E aí acaba saindo pra farmar, né Ele não deu liberação não, ó Ele não tem luz da mochila Não, eu prefiro perder o luz da base do que o da mochila Aí mora igual bota, né velho Essa forja aqui eu acho que eu vou levar lá pra base Já que não tem luz aqui Ó, combustível, 30 combustível Dá pra fazer outra forja pra gente Não, por que ele não coloca outra forja Coloca a ferro pra queimar, bem Aqui, ó 3 caras de ferro Meu Deus Dá pra upar essa base inteira, galera Se eu não me engano Dá uns 2,600 pra upar essa base inteirinha pra ferro Ele tava com uns 2,800 no gabinete Olha lá, 2,800 no gabinete Quer dizer, na forja queimando E não coloca na base, né Não upa a base Aí acaba tomando o famoso prejuízo, né, bem Platinho já tomou Acordou na praia hoje, bem Tô sabendo que você acordou na praia, Platinho Ficou xingando tudo E não adiantou Aí acordou com o lombo tudo queimado do sol, né, Platinho Enquanto o aluno leite é assim, próprio Você acorda na praia Quanto mais você reclama, mais o sol arde, né, bem Aí no outro dia você vai entrar no jogo de novo Cadê a base? Já acordou na praia de novo Bom, coloquei uma outra forja ali, galera Que eu trouxe da base dele lá Eu trouxe da base dele, né E eu vou aproveitar essa forja pra queimar a Steel, né, tropa Porque eu não gosto de usar Início do servidor, galera Upar a base já pra Steel Porque senão fica muito manjada a base, né, galera O clã grande por aí que fica focado na base Ele vai na base de Steel Opa, aquela base tá, o cara tá focado Então vamos marcar ela pra raidar Então eu sempre deixo pra upar minha base pra Steel, galera Caso eu suspeite de algum raid, tá? Se alguém vai raidar alguma coisinha eu vou e uco Então, pra caso alguém comece a quebrar a parede Alguma coisa, tropa Eu já corro lá e upa a base pra Steel É... A não ser as portas, né As portas tem que upar, né, tropa Agora a base em si, tropa Eu sempre deixo ela de ferro, tá? Quando eu vejo que alguém tá marcando a base pra raidar Alguma coisinha Aí o cara começa a raidar Eu já posso upar a base pra Steel E eu tenho o Steel no gabinete, né, galera Então eu posso upar a base pra Steel Na hora que o cara estiver raidando É uma estratégia que eu uso também, tropa No caso, eu uso o solo, né, galera Então eu evito o máximo aí É... Que é um clã, né, tropa A gente se explicou assim Porque clã, querendo ou não Tem alguns clã aí que é focado, né, galera Antigamente tinha muito clã aí Que era muito top, né, galera De a gente jogar E hoje em dia tá meio dispersada, né, galera Galera que joga em clã mesmo Joga só o primeiro dia Essas coisas Porque não tem ano mais de jogar, né, tropa Mas, querendo ou não Ainda tem, tropa Quando os caras querem realmente jogar Não, vamos jogar em servidor sério Vamos Aí o cara foca mesmo E consegue ganhar servidor Consegue, enfim, tropa Raidar todo mundo em servidor, né Então, querendo ou não Tem, sim, ainda Algum ou outro clã ali Que os caras são focados E são bons de PVP, né, tropa Os caras são bons de raid São bons do jogo, enfim, né Já jogam bem Bom, acho que eu vou acabar morrendo aqui, galera Mas eu vou quebrar tudo nas caixas Eu tenho uma Rocket de alto aqui já, ó Boa Eu vou colocar ela aqui Já vou levar pra base Essa 12 aqui É, não tem mais muita coisa importante, não Tem a cama aqui na frente Olha aí, ó Já nasce na base aqui rapidinho Coloca o loot que tá travado Que é o mais importante Ah, não, mas vai sobrar dois espaços É, dois espaços, galera Dá pra guardar as duas, duas lá A 12 é SMG, né Ninguém pegou ainda, né Platinho Já roubou o loot do mapa hoje, bem Tem uma base aqui em frente Que eu não sei não, viu Platinho Se eu estiver assistindo esse vídeo, bem Pode ter certeza, viu Platinho Nossa, que sua base já foi pro Beleléu É, porque eu vou postar o vídeo pra vocês Sete horas, né, tropa Então, vídeo sete horas postado E essa base aqui, ó Deixa eu ver que hora que agora Três horas Três e pouquinho Então, provavelmente Quando eu assisti o Platinho Assistir esse vídeo Ele já vai ter perdido a base dele também, né Essa base que tá em frente Olha lá 4,25, ó Quando o Platinho Estiver assistindo o vídeo Coitado, a base dele também Já vai ter ido pro Beleléu, né Vai ter virado farelo, bem Vamos embora pra base, então, galera E é isso Trova o vídeo Vai ficando por aqui, tá bom Continua amanhã Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui